Eu realmente peguei mais de 200 mil de XP em 20 minutinhos com este vídeo E você também vai pegar muito XP mesmo Já que essa daqui é a atualização do melhor mapa de XP AFK do Fortnite Então já deixa o like e presta atenção no código Mas não se esqueça de colocar o código na loja de itens antes de entrar na ilha E fica atento onde vou assim que o game começa E família, deixem aqui nos comentários em qual nível da temporada vocês estão agora E me falem se querem vários mapas insanos de XP aqui no canal nesta season Já que semana passada eu tive uns probleminhas com minha conexão na internet Por alguma razão o meu modem parou de funcionar e daí deu um problema na fibra e etc Só que agora, pelo que parece, tá voltando tudo ao normal Você terá que fazer um emote exatamente como eu para pegar o primeiro item O qual escalaremos e usaremos ele no primeiro holograma para pegar diamantes E assim com eles ativar o primeiro dos vários contadores super apelões de XP deste vídeo Então nesse momento, fique parado por pelo menos 10 minutos para ativar o primeiro XP AFK insano Mas meu parceiro, não estamos nem na metade dos truques Só que já vamos fazer um acordo Se este vídeo daqui te ajudar, compartilhe ele E não se esqueça de colocar o código NAWAN na loja de itens Que é com essa ajuda que eu consigo continuar trazendo os melhores truques de XP para vocês Então valeu pela força aí família Enfim, agora o que você terá que fazer é ativar outro contador super apelão Primeiro, vai lá naquela estrutura da direita como eu E logo aperte na tocha Na parte de baixo estará um contador de 5 minutinhos E esse daqui é o mais apelão Já que quando você aperta no botãozinho Iniciará um loop de XP de 5 em 5 minutos Que te dará uma experiência insana Mas calma, calma Ainda temos muita coisa a mais para pegar Só que meu parceiro Lembre-se de comentar quanto conseguiu no total na tua primeira rodada aqui deste vídeo Já que sim, poderá repetir o processo várias e várias vezes Só que entre no botãozinho de farm E logo fique parado no bounce room